Fala aí família, tudo bom? Como é que vai ficar o mercado depois de 2021, hein? Será que vai dar zica? Será que a gente tá lascado? Obrigado Será que a gente não vai conseguir nunca mais comprar moto zero quilômetro na vida? Ai pessoal, parece que é uma situação É uma situação que Parece que não tem jeito, né? Parece que não vai se resolver A gente tá vendo o dólar oscilando demais Qualquer coisa que acontece O dólar oscila Qualquer comentário infeliz dos políticos O dólar oscila E isso prejudica Muitos também me perguntam E aí Tchico, vai aumentar o preço das motos? Vai baixar? Será que 2021 vai baixar o preço das motos? Como é que fica Barbosa já tá indo Como é que ficam os preços? Será que vai aumentar? Será que não vai? Infelizmente pessoal Eu não tenho como Hoje eu não tenho mesmo Como dar uma ideia Se o mercado vai Em 2021 vai melhorar, vai piorar O que eu enxergo E eu tenho esperança É que com O dólar alto desse jeito As coisas não vão melhorar Eu já tinha escutado alguns Especialistas No mercado falando que O Brasil vai ter uma recuperação Da economia A partir do Segundo semestre de 2021 E a gente tá vendo o dólar aí Baixando Só que Baixa e depois sobe O dólar vai ter também Uma redução legal A partir do momento que A vacina começar a Por mais que Olha só que engraçado Você vê uma vacina Ela vai gerar impacto Em Tanta coisa aqui no nosso país Moto, alimento A inflação em si O dólar vai baixar Porque exatamente Há uma perspectiva de De acabar com essa pandemia Terminar, botar um ponto final Para que a economia volte Ao prumo Então Cada vez que um laboratório Ele Anuncia Uma vacina Ou a eficácia de uma vacina O dólar cai As bolsas Sobem A economia dá um ânimo Então é isso A gente tem que esperar E torcer Para que A população comece a A ser vacinada Mundial O mundo comece a Ter a vacinação Que não A gente tem que torcer também Para que não venha Essa segunda onda De Da pandemia Não venha para cá E Não vindo para cá A gente vai ter aí Pelo menos Uma economia Menos Prejudicada Eu não vou nem falar Na possibilidade Dessa zoa Vir para cá de novo Numa segunda onda Não quero nem pensar nisso Não quero nem comentar aqui Na realidade Porque Os resultados Podem ser Terríveis Catastróficos Para a nossa economia Mas eu espero que Os preços Comecem a baixar Por quê? A partir do Segundo semestre A gente vai começar A observar também Uma diminuição Aí Do desemprego Acredito Muita gente que está hoje Trabalhando com entrega E Sei lá Como Uber Como entrega Volte A seus postos Originais De trabalho Visto que Muita gente está Nos aplicativos Temporariamente Porque está desempregado Então a gente precisa Torcer também Para que a economia volte E o emprego volte Vocês estão entendendo Que o negócio É muito mais macro Né? Mas Se a gente pensar Que ainda tem gente Pagando preço Pandêmico Numa moto Enquanto continuar A gente pagando assim É difícil As binárias Pararem E diminuírem O preço Então a gente Precisa de concorrência A gente precisa De novas marcas Vindo para cá Ou marcas Vindo para cá Trazendo motos Mais baratas Para que as binárias Comecem a se incomodar E aí você Você que vai decidir O momento certo De comprar Praticando o consumo Consciente Fazendo aquelas Três perguntas As regras de ouro Eu preciso comprar Eu tenho dinheiro Para pagar Eu preciso disso agora Feito isso Você vai fazer Um consumo consciente Vai depender Da sua necessidade Não é boicote Mas só compre O que você realmente Acha que vale a pena Comprar Naquele momento E se você tem Dinheiro para pagar Vocês perceberam que Eu não tenho Uma resposta Muito definida Sobre os valores Para 2021 E eu também Não vou dizer Para vocês Que vai baixar Eu tinha Uma expectativa Muito grande Que até o final De 2020 Vocês que me acompanham Desde o início Da pandemia De 2020 Percebia Que eu estava Muito esperançoso Que no final De 2020 Os preços baixassem Tanto que eu pedi Para vocês esperarem Continuo pedindo Você tem dinheiro Espera Os preços aumentaram Muitas pessoas Ficaram chateadas Aí você mandou esperar Me lasquei Não consegui comprar um moto Não importa Pelo menos você está Com dinheiro guardado E no momento de crise Você ter dinheiro guardado É bom E a mesma coisa Que eu digo Para 2021 Está tudo doido Está tudo Está nebuloso A gente não sabe O dólar está instável E toda a economia Hoje Está baseada No dólar No dólar alto E a nossa moeda Está dissolvendo Então O que eu tenho a dizer A vocês É que Não tenho resposta Se os preços Vão baixar Em 2021 Também Não tenho esperança Que eles baixem rapidamente Acho que não vão baixar Rapidamente Talvez Segundo semestre Talvez no final De 2021 Mas isso vai depender De muitas variáveis Dólar baixo Consciência do consumidor Consumidor mais exigente Não pagando preço absurdo Para pressionar as marcas A baixar o preço Concorrência É isso pessoal Deixa aí o comentário De vocês Quero saber O que você pensa Vamos entrar no debate Você acha que o dólar Vai baixar Você acha que No início de 2021 A gente vai ter preços Mais convidativos Eu desejo que vocês Guardem o dinheiro Espera Tá Espera Não compra a moto Em preço pandêmico Tá bom Beijão Deixa o joinha E até amanhã Valeu E até amanhã 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 There's something inside you It's hard to explain They're talking about you But you're still the same You're still the same